Fala galera, bem vindos ao mundo, estamos de volta com mais de um próximo canal de vlog, e dessa vez a gente vai falar do terceiro episódio da sétima temporada do Walking Dead, The Cell, tá certo? Bom, e o episódio começa como, cara? O episódio começa com o Daryl dentro do... com o Dwight, aliás, com o Dwight fazendo a rotina dele ali com os salvadores, né? Tipo, ele vai comer, tipo, fazendo o lanche dele, ele vai pegando as frutas e tal, e começa assim, bem tranquilo, depois ele já começa a mostrar o Daryl, né? Em uma cela, né? Totalmente escura, no tamanho de um... ela chama de um armário, sabe aqueles armários que fica embaixo da escada, lá nos Estados Unidos tem muito disso? É daquele tamanho ali, a gente vê muito isso em filme, e totalmente escuro, nu, né? Pra mostrar mesmo a submissão dele, e o Dwight dá um sanduíche, né? Com recheio de ração de cachorro pro Daryl, tá ligado? Aí passa e tal, aí o... e outra coisa muito importante, é... totalmente escura, e com a música muito alta na cela do Daryl, né? Isso aí é uma tortura pra não deixar ele dormir, quando ele tava quase dormindo, os caras começam a tocar a música, não deixam ele dormir, então ele tá há dias, sem conseguir dormir direito, né? E... enfim... Aí o Daryl... O Dwight pega o Daryl, vai levar o Daryl pro médico, ali, dos seus avaladores, pra ver como ele tava, né? Ferimento, ele levou um tiro, pra quem não lembra, ele levou um tiro no ombro, né? Então, ele tá ferido, e... e lá ele encontra a... a ex-esposa do Dwight, né? Que o Daryl já conhece também, foi a... foi a mulher que ele encontrou junto com o Dwight, ali na... na floresta, né? Quando o Daryl ajuda a eles. Enfim, aí o Daryl... é... E outra, quando eles estão voltando da... ali da... do médico, o... eles cruzam com o Negan, né? E todos... e todos... e todo mundo, quando o Negan passa, se ajoelha, mostrando a submissão deles ao Negan, né? Aí passa, e tal, o... o... o Daryl fica mais tempo na... na cela, e... e o Dwight sai atrás de um... ex-amigo dele, do Salvador, que fugiu, né? Porque ele não concordava muito com... o que o Negan tava fazendo ali, quando os dois conversam, quando o Dwight captura ele, e os dois conversam, o... ele fala que o Negan é um assassino, né? Tipo, submete as pessoas... as coisas... as coisas que ele não quer. Entre elas... e aí deixou bem claro, né? Ali... que o... que o Negan tem o harem dele, como nos quadrinhos ele tem também, né? E... e a mulher do Dwight, é uma das mulheres do harem do Negan. Tem uma cena, mais pro final do episódio, que o... que o Negan conversa com o Dwight, e ele fala assim, pô... você tá merecendo uma folga, se você não quer passar... não quer se divertir... com a... com uma tal pessoa, e tal, aí o Dwight muda a cara, já fala, né? não... fala que... que não, que ele não merece e tal, aí o Negan... estranha, né? Ele fala... tô oferecendo, tipo... tô oferecendo diversão e você não quer. Ele fala que... ele não tá... ele quer que ele tá legal, mas ele não quer. Isso... já... isso... eles nem explicaram ainda o porquê, mas eu já entendi o porquê dos quadrinhos. É bem assim, o Negan tem o harem dele e ele pega a mulher que ele quer ali, dos... dos caras ali dele, né? E... e pega pra ele, foda-se, tá ligado? Ah... enfim... Outra coisa. Teve uma cena que... que eles deixaram o... a porta da sala do Daryl aberta pra... e foi um teste, tá? Ele sabia que o Daryl ia tentar fugir. Ele chega até um... tipo num pátio, com umas motos, e aí o pessoal do Negan intercepta ele. O Negan vai até ele conversar com ele. E o Negan... faz... cada um dos caras dele... ele pergunta quem você é e tal. Aí os caras falam que eles são Negan. E... e isso quer dizer o quê? Que ele quis dizer o quê? Que ele tá em todo lugar, que ele é todo mundo, né? Ali da galera dele. Mas o Daryl, ele não se submete, ele não abaixa a cabeça. O Negan ameaça bater nele com... com a Lucy. E... e ele não abaixa a cabeça em nenhum momento, né? Então o Negan se surpreende e fala eu gosto disso, tá ligado? Ele gosta... E o Negan é sádio, todo mundo sabe disso. Ele... ele fala com um sorriso no rosto sempre. É impressionante. O ator é excepcional, cara. O ator é muito bom. Enfim... Aí na cena final do episódio, aí o Negan fala de uma maneira super... desrespeitosa com o Dwight ali. Mostrando que eu... eu... eu mando nessa porra aqui. Se eu quiser eu mato o Dwight também. Eu mato qualquer um aqui dentro. Tá ligado? Fala da mulher do Dwight, que a mulher do... ele casou com a mulher do Dwight. Né? E... 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 E fala que ela é super gostosa, e tá super... Né? De uma maneira super pejorativa. E o Dwight, tipo... ele nem muda a expressão, porque... se ele mudar a expressão, ou reagir de alguma forma, ele... vai acabar morrendo, vai acabar matando a ex-esposa dele também. E... aí o Negan explica que o Dwight era como o Daryl. Ele era rebelde, ele tentou fugir com a esposa e com a cunhada. A cunhada era aquela menina doente, né? Tinha diabetes, alguma coisa assim. O Negan tinha pedido ela em casamento, naquele mundo maluco dele, ele pediu ela em casamento. E... só que ela, eu acho que ela ficou com medo, ou ficou... com medo, apreensiva, sei lá. E fugiu, né? Os três, o Dwight, a esposa e a cunhada. E... Enfim, aí acabou que... eles foram capturados novamente, né? Isso a gente já viu na série. E o... ele ia matar... o Negan ia matar o Dwight. Só que aí, o que acontece? A esposa do Dwight toma a frente e fala que ela se casaria com o Dwight, mas em troca, ele salvaria a vida dele, né? Não mataria ele. Aí ele falou que ele aceitou, só que não era o suficiente ainda. e o... aí... aí ele fala assim de uma... eu acho que... ele falou assim, tipo... aí o Dwight tomou ferro. Eu acho que ele foi marcado... o rosto dele foi marcado com ferro quente. Por isso que ele tem a queimadura no rosto ali, tá ligado? Então... o episódio em si foi focado no Daryl, né? E no Dwight, só. O Negan aparece, quando o Negan aparece, ele rouba a cena, porque ele é impressionante. a esposa do Dwight, ele aparece, tentando ajudar o Daryl, falando pra ele não tentar fugir, porque se ele tentar fugir, ia ser pior e tal. Enfim, ele... o episódio foi parado, não teve muita ação, mas foi bom pra construir a galera ali dos salvadores, né? O que que eles passam ali pra ter a segurança, né? do Negan pra eles, tá ligado? Então, eu acho o episódio muito bom, de 10, de 0 a 10, eu achei o episódio 8 e meio, eu achei o episódio com uma construção muito boa do personagem ali, do Dwight, a gente conheceu melhor ele, conheceu melhor o drama do pessoal dos salvadores também, que não... eles não estão ali porque... aliás, eles estão ali porque querem, mas o Negan controla todo mundo ali daquele jeito, né? Na base do medo, da ameaça, e... enfim. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, se inscreve no canal caso vocês não se inscrevam ainda. Um grande pra vocês, até a próxima, valeu, falou e... fui!